mesmo, de coração, que Jesus possa iluminar a caminhada de cada um ao voltar para suas casas e vocês também continuem orando em jejum, em vigília, pedindo a proteção de Maria, a proteção de Jesus, que ele possa fortalecer você sempre nessa caminhada árdua. Para que nós possamos carregar essa cruz, que Jesus nos deu esse fardo, para que possamos ser fortalecidos. Como diz a irmã Teresa. Vinde a mim todos vós que está descansado, sobre o peso do trabalho deste dia, eu vos aliviarei, eu vos consolarei, disse Jesus. Sinto és o Senhor da minha vida, sinto és o Deus Altíssimo, sinto és, ó Jesus Cristo, Se tu és o Senhor da minha vida, sinto és o Deus Altíssimo, sinto és, ó Jesus Cristo, O Deus grande, ó Deus impotente, tomai sob vós o meu jogo E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração Eu vos aliviarei, eu vos consolarei, disse Jesus Se tu és o Senhor da minha vida, se tu és o Deus Altíssimo Se tu és, ó Jesus Cristo, o Deus grande, onipotente Se tu és o Senhor da minha vida, se tu és o Deus Altíssimo